Ele se aposentou apenas 5 dias depois de conquistar o tão sonhado mundial de pilotos. Hoje vamos analisar a carreira daquele que é talvez o piloto mais subestimado da história da Fórmula 1, Nico Rosberg. Se quando você escuta esse nome e pensa apenas naqueles últimos 3 ou 4 anos que antecederam sua aposentadoria, enquanto ainda era companheiro de Lewis Hamilton, provavelmente você vai incorrer em erros ao analisar o talento de Rosberg. Por isso hoje vamos dar aquela passeada por toda a carreira dessa fera. Quer queira você ou não, está no house seleto de campeões mundiais da Fórmula 1. Então veste o macacão, luvas capacete e mais importante, tira o fanatismo de lado e bora analisar friamente a carreira desse piloto que derrubou não só um, mas duas lendas e gigantes do esporte. E aí o que faz dele? As origens de Rosberg. Filho de Keke Rosberg, também campeão mundial, Nico nasceu em Wisbaden, na Alemanha, no ano de 1985, no dia 27. Mesmo dia em que seu pai vencia a corrida de Detroit daquele ano. Rosberg tem dupla nacionalidade, finlandesa e alemã e vive atualmente em Mônaco. Foi na França que ele fez suas primeiras voltas de kart, em 1996, nos mínimos da Liga Côte de Zur. Depois, em 97, nos mínimos do campeonato francês. Já em 98, ainda no karting, mudou-se de local e progrediu para o karting ICA Junior, na Itália, onde terminou em terceiro no campeonato, e ao mesmo tempo na América do Norte, onde foi campeão naquele mesmo ano. Em 99, as suas atuações no campeonato italiano permitiram participar e terminar em terceiro no campeonato da Europa. Preste atenção aqui. Em 2000, foi coroado vice-campeão europeu de Fórmula A, atrás de um certo cara chamado Lewis Hamilton. Olha o destino dos caras aí, galera. 2001 começou sua mudança de carreira após um campeonato mundial sem brilho na Supersérie A. Vencedor do campeonato alemão de Fórmula BMW em 2002, Nick Rosberg atingiu o marco naquele ano. De fato, ele se tornou o piloto mais jovem a pilotar na Fórmula 1 naquela época. Com apenas 17 anos, ele assumiu o controle de uma Williams BMW em 3 de dezembro de 2002, no circuito da Cataluña. Após essa série de testes, a escolha foi óbvia e a próxima etapa seria 2003, onde participaria da primeira temporada da F3 Heroes Series. 2004, nova época na F3 e um quarto lugar no campeonato. Nesse mesmo ano, a Williams BMW pedia a ele de novo novos testes e concluiu que o nosso menino deveria fazer parte da equipe já em 2005. Rosberg também continuaria seus treinamentos no campeonato e participaria na GP2 com a equipe francesa Art. Nesse campeonato de GP2, Nicko rapidamente avaliou seus adversários para finalmente conquistar o título em uma luta árdua contra um finlandês chamado Heike Kovalain. Lembrou dele? Bom, mas sua grande estreia na Fórmula 1 veio justamente no ano seguinte, em 2006, correndo pela Williams. F1 e sua trajetória na icônica equipe Williams, 2006 a 2009. Rosberg chegou na Williams para ser companheiro do já experiente Mark Webber. No seu ano de estreia, Nicko ficou atrás do australiano no quadro geral por apenas 3 pontos. É bom lembrar que foi mais ou menos nessa época do começo dos anos 2000 que a Williams começou a ter sério problemas com a consistência dos carros. Em um ano fazia uma boa temporada, no ano seguinte nem tanto. Mesmo preso no pelotão do meio, Rosberg sempre mostrou muita eficiência em qualificações, mesmo com carros ruins e extremamente consistente em corridas. Embora sua Williams, vez ou outra, deixasse na mão. Mas inclusive na estreia no Bahrein em 2006, na modelo FW28, fez uma corrida insana e colocou muito piloto experiente no bolso naquela corrida. E terminou em sétima, primeira corrida do alemão. No ano seguinte, um pouco de pressão de ser o primeiro piloto caiu sobre seus ombros. Isso porque o Weber foi fisgado ali pela Red Bull. E a era do Rosberg, o posto de piloto mais experiente da equipe, ao lado de Alexander Hertz. Foi um ano inexpressivo, mas fez a lição de casa e terminou na frente do companheiro. Mas a modelo FW29 não era lá aquelas coisas. Mesmo assim, ainda preso no meio do pelotão, o alemão não se deixou abalar. Continuou mostrando sua consistência, conquistando até mesmo dois pódios em Singapur e outros na Alemanha. Ambos em 2008, ao lado de Kazuki Nakajima, a lenda. Bom, já sabe o final, né? Rosberg engoliu fácil o japonês que também não era lá essas coisas. Mesmo com todas as mudanças de regulamento que vieram com a temporada de 2009, Nikko conseguiu levar a FW31 Williams para a zona de pontuação em 11 das 17 corridas daquele ano. Mais uma vez se mostrando muito consistente apesar dos problemas com o carro. O alemão tirava literalmente leite de pedra. Fazendo seu trabalho de forma que ele fazia, não demoraria para que uma equipe mais promissora colocasse as mãos em Rosberg. E foi o que aconteceu em 2010. O alemão foi contratado pela Mercedes. E aí o nível do jogo subiu. Nas flechas de prata, o primeiro Golias. 2010 a 2012. Aqui as coisas ficaram interessantes para o Nikko Rosberg. No ano de 2010, uma lenda voltaria das sombras da aposentadoria para dividir espaço com o Rosberg na Mercedes. O heptacampeão Mikael Schumacher. Claro que o Schumacher não voltou com força total até pela sua idade. Mas é inegável que todos estavam com os olhares voltados para o sete vezes campeão mundial. E de fato não tinha como ser diferente. Comparar o auge dos dois ali seria muito desleal. No entanto, o Nikko Rosberg desceu a viseira, voou baixo e terminou na frente de Schumacher no campeonato durante todos os anos que correram juntos. No primeiro ano na modelo MGP W01 até o modelo F1 W04. Simplesmente absoluto contra o heptacampeão. E guardem esse fato para mais tarde. Mais uma vez sua consistência que fez a diferença. Em 2010, Nikko marcou pontos em 15 das 19 corridas conseguindo pódios na Malásia, China e Inglaterra. Para você ter uma ideia, Sebastian Vettel, campeão daquele ano, também marcou pontos em 15 das 19 corridas. Então em termos de consistência, esses eram os resultados que Rosberg deu para a equipe naquele ano. Apesar das dificuldades da nova equipe em se manter no topo e bater de frente com outras equipes. Nikko só melhorou com o tempo e em 2012 deu para a Mercedes a primeira pole position e a primeira vitória no GP da China, onde ele simplesmente dominou a corrida toda. Foi nesse ano que o nome Nikko Rosberg ganhou um pouco mais de atenção e começou a ser cogitado como forte candidato para um futuro campeão mundial. Fato é que esse período de 2010 até 2013 o Vettel dominou. Já tem vídeo sobre o Vettel no auge aqui no canal, confere depois que acabar esse aqui. E os holofotes estavam nele e seus adversários. E não foi o caso dos dois pilotos da Mercedes que não tinham maquinário para bater de frente com as Red Bulls. Mas tudo mudaria de 2014 em diante, já que seu ex-rival de kart, amigo de infância, se juntaria a ele já em 2013. E a reviravolta do regulamento daria a eles a guerra das flechas. No fim da temporada de 2012, Schumacher anuncia sua segunda aposentadoria e um novo nome e viraria parceiro de Rosberg em 2013. O escolhido foi ele, Lewis Hamilton, na época ainda pela McLaren. Apesar do Rosberg ter conquistado duas vitórias, uma em Mônaco e outra no Reino Unido, e Lewis ter vencido apenas uma corrida na Hungria, Hamilton ainda terminou à frente do alemão. Teve a tal da consistência maior do que o do alemão. Foi o primeiro indício de que uma nova rivalidade estava por nascer na Fórmula 1. Como já é de conhecimento de todos, com a chegada de 2014, novo regulamento, novos motores, a equipe que melhor se adaptou foi a Mercedes, que construiu a modelo F1W05, a primeira dominante. E era justamente o que Rosberg esperava por tanto tempo, estar sentado em um carro capaz de ganhar corridas e até mesmo campeonatos. Com o carro melhor adaptado e com o talento de sobra, seria fácil para Lewis Hamilton angariar o título de 2014 se não fosse por um colega extremamente competente como Rosberg com um carro igual, que levou o embate até o fim da temporada e ali começava a guerra. De fato, Rosberg se mostrou uma pedra no sapato de Lewis entre 2014 e 2016, apesar de ter vencido o campeonato. Em 2014 e 2015, Hamilton era constantemente pressionado por Nico e seu brilho era ofuscado em diversas corridas nesses anos pelo alemão, que fazia também corridas espetaculares. Durante esse período, a dupla sempre empurrava um ao outro e talvez esse seja o grande elemento responsável pelo grande amadurecimento de ambos dentro da Fórmula 1. E de fato, olhando no retrospecto da carreira de Hamilton, nenhum outro companheiro de equipe pressionou tanto quanto Rosberg. Ok, tirando Alonso em 2007. Não seria exagero dizer que Lewis Hamilton tem a cabeça que tem hoje graças ao tempo que dividiu o paddock com o alemão. O auge da rivalidade vem em 2016, Hamilton não conseguiu se encontrar no começo da temporada e Rosberg com sua consistência de sempre aproveitou também para disparar na frente do inglês. Hamilton contou até mesmo com uma retirada no GP da Malásia e há quem diga que foi esse o real motivo dele ter perdido o campeonato daquele ano. Essa desculpa parece mais uma forma de amenizar uma situação e desmerecer o título de Rosberg do que uma afirmação real. Contudo, da metade da temporada para o final, finalmente Hamilton se pôs nos trilhos e foi a caça de Rosberg. Ambos conseguiram diversas vitórias e a partir dali o resultado definitivo ficou para o último round em Abu Dhabi. Lewis conseguiu a pole em Asmarina. Em um caso de vitória do inglês, Nico precisaria garantir o segundo lugar para levar o caneco. A corrida foi em sua maioria tranquila para ambos, exceto no final. Na penúltima volta, Lewis deixou Rosberg chegar perto e o segurou na esperança de que Nico fosse pressionado e ultrapassado por Sebastian Vettel. Seria Lewis no modo vale tudo? Só que não aconteceu e foi desse jeito que se deu a bandeirada final. Por 385 a 380 pontos, Nico Rosberg era finalmente campeão mundial da Fórmula 1. Com esse feito, a família Rosberg seria a segunda a ter dois campeões mundiais entre pai e filho, Nico e Keck, que isso só havia acontecido anteriormente uma vez com Graham Hill e Damon Hill. Mas no final da temporada de 2016, surpreendentemente, Rosberg anuncia que deixaria a Fórmula 1. Nessa época, eu me lembro de algumas teorias absurdas sobre a aposentadoria de Nico, mas que sabendo o que sei hoje, além de acompanhar seus podcasts e entrevistas, mesmo ele sem ser direto, Rosberg sabia que a equipe funcionava em função de Lewis, Toto dizia que não priorizava piloto A ou B, mas no fundo, meu caro, você sabe que o caminho do alemão sempre era o mais difícil. O que fez de 2016 um gigantesco feito e que inclusive desgastou mentalmente Rosberg. aposentado depois do ar do jogo mental. Em esportes de alta performance, principalmente aqueles que envolvem muita grana, como a F1, a pressão psicológica sofrida pelos atletas pode ser descomunal. A busca por bons resultados e por mostrar serviço pode ser desumana. Tudo depende de como um piloto lida com isso. Após bater na trave em 2014 e 2015, Rosberg uniu todas as suas forças para 2016. Superar Hamilton exigiu do alemão renunciar a quase tudo na vida, a fim de entrar de cabeça nesse projeto de aproveitar cada oportunidade, cada porta aberta deixada pelo adversário para vencê-lo. Conta-se que depois da bandeirada final em Abu Dhabi, Rosberg se encontrava exausto, quase delirante, e não somente pelo desgaste físico da corrida, mas por um ano inteiro extremamente estressante, que exigia uma força mental e emocional sobre o humano. Se por um lado a habilidade de guiar de Lewis se destoa muito da de Rosberg, dá pra dizer que naquele ano o embate psicológico foi de igual para igual. Rosberg foi tático e preciso, derrubou Lewis no psicológico sim. Isso fez dele o herói de muitos e o vilão para quem idolatra Lewis Hamilton. E voltar a repetir tudo isso em 2017, para Rosberg foi um basta. Ele alcançou seu maior sonho, provou sim ser um ótimo piloto, colocou seu nome na história da Fórmula 1, então chegava a hora de descansar. Mesmo que um piloto deixe a Fórmula 1, a Fórmula 1 nunca deixa o piloto. Rosberg sempre marca presença nas entrevistas pós-classificações e corridas, de vez em quando faz um bico aqui e ali de comentarista e pasmem virou youtuber. Em seu canal no YouTube ele também traz conteúdo sobre automobilismo no geral, dono de equipe na Xtreme e faz análise de circuitos, que fazem parte do calendário da Fórmula 1, como te ensina passo a passo como tirar uma hot lap em cada uma delas. Então ele está sempre presente aí, ou no meio dos carros ou na Fórmula 1. Mas afinal então, quão bom foi ele no auge? Nico Rosberg carrega consigo a glória máxima de ser campeão mundial. Mas além disso, e aqui um ponto chave, prestem atenção. Usando as mesmas ferramentas de trabalho, Nico foi capaz de derrubar os dois maiores campeões mundiais, Lewis Hamilton e Michael Schumacher, ambos sete vezes campeão, e para muitos um ou outro é melhor de todos os tempos. E pensando nisso, seguindo essa lógica, faz de Nico um gigante do esporte, mesmo com o título mundial, e na minha opinião lhe coloca à frente de alguns multicampeões. Foi um Davi contra dois Golias. Ah, mas o Nico bateu no Schumacher voltando de aposentadoria. Ok, isso é um fato. Mas um piloto feroz de outro planeta, com experiência e títulos na bagagem, e depois o seu rival, que era amigo, virou inimigo e hoje talvez voltou a ser amigo. E sempre soube do potencial de Hamilton, mas nunca baixou a cabeça, e levou o embate de todas as temporadas até o fim. E deveria ter sido uma inspiração para um tal de Walter e Bottas aí, que se sucedeu após a aposentadoria de Rosberg. Mas e você? Qual a sua opinião sobre Rosberg? Deixa aí nos comentários e já responde a nossa tradicional pergunta polêmica. Se Rosberg tivesse continuado na Fórmula 1, Hamilton teria alguns títulos a menos na sua estante? Bom, pra mim não é difícil imaginar Rosberg ganhando mais um título se esse embate continuasse. Mas é claro, quero saber de vocês. E se gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like, recomenda aí outro piloto no áudio que vocês querem saber, que a gente tá ligado, anotando tudo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, grande abraço!